olá meus amigos do canal bom dia boa tarde sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo gravando aqui um pequeno videozinho meu irmão posta lá no canal dele lá vou mostrar um pouco para vocês aqui isso aqui um dia tudo foi laranja isso aqui é raro que estão vendo aqui tudo foi laranja era uma fazenda de laranja grande arrancou tudo tudo plantado cana de açúcar aqui não é só que não essa terra que está plantando aqui em cana está fazendo aqui se soma ali para trás vai longe vai longe ali para trás e aí nós está aqui no plantio de cana aqui fazendo uma plantação de cana de açúcar isso aqui tudo foi um dia foi fazendo de laranja grande é só você ter noção aqui é o tanto de terra que era laranja vou mostrar um onde que era o carregamento de laranja né a turma catava jogava em cima do caminhão está todos carregavam ali e os caminhão vinha carregar embaixo aqui ó e aí no outro lado as episode os donos o que vocês estão vendo aqui ó o onde era o carregamento da laranja e tratou com a turma botar lá em cima laranja vai cair embaixo aqui na bica Aí ó As bicas onde caem as laranhas Hoje tá A maioria aqui Cana Cana de açúcar Aí pra zona bonita lia, a turma tá baiana lia Um salto deитиúra Bela A janela Bela Bela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.